MN acessórios, tamo junto Danicel, fechadão Ela fica arrepiada, vou puxando seu cabelo Dando tapa na sua bunda, lambendo seu corpo inteiro Botando ela de quatro, dando tapa no seu rabo Na sequência de matrote, ela diminui o tempo inteiro Só sequência de pente no grilo 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 Só sequência de pente Dá sequência, dá sequência, vai, 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 ó Só sequência de pente no grilo Luiz Pagodão.net Só sequência de pente no grilo Só sequência de pente no grilo Só sequência, vai, 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 ó Só sequência de pente no grilo Só sequência de pente no grelô Ela fica arrepiada, vou puxando seu cabelo Dando tapa na sua bunda, lambendo seu corpo inteiro Botando ela de quatro, dando tapa no seu rabo Na sequência de matrote ela de emenda o tempo inteiro Só sequência de pente no grelô 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 Só sequência de pente Dá sequência, dá sequência, vai, 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 ó Só sequência de pente, de pente, de pente, de pente no grelô Só sequência de pente no grelor Só sequência de pente no grelor Só sequência Vai, 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 vai Só sequência de pente no grelor Pente no grelor Só sequência de pente no grelor Pente no grelor Pente no grelor